Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo, vou começar esse vídeo Olha só galera, que vista maravilhosa esse domingo à tarde Perfeição, não é mesmo? Vamos lá, estou indo agora para vocês verem como os tabusos na atualidade Tem algumas informações bem importantes, então aconselho vocês a assistirem até o final galera Que tem bastante novidade para vocês aí, vamos lá Pessoal, desculpa se o áudio não ficar bom, porque agora está começando o mês de vento Chegamos em julho, então está começando a ventar bastante E pode ser que atrapalhe um pouco no áudio, para poder estar falando o áudio bem limpo para vocês Pessoal, ali na frente é a ilha rasa, é a ilha que funcionou o hotel 5 estrelas até o início dos anos 2000 O hotel nas rocas, foi gravado também algumas cenas da novela Vamp, da Rede Globo Fez um sucesso danado aí, eu já fui naquela ilha gravar algumas vezes Eu recentemente também fui lá com o meu drone, fiz um vídeo Vou estar postando em breve para vocês verem como que está E ela já começou a ser reformada Fiz um vídeo aí com o drone, eu vi algumas pessoas já trabalhando Então ela foi vendida e já começaram as reformas O novo empreendimento eu ainda não sei, talvez faça novamente um hotel ou faça um condomínio Enfim, ainda a gente não sabe o que vai ser, mas já começou a reforma Aqui é uma construção que foi, infelizmente, demolida com o tempo, a chuva O muro caiu em cima da casa ali, mas graças a Deus ninguém se feriu Aí para quem pretende morar em Búzios, a prefeitura está espalhando essas placas aí por toda a cidade praticamente Antes de construir ou comprar terreno, consulte a prefeitura Por que a prefeitura está espalhando isso? Porque tem muita gente caindo em golpe, né? Em golpe, em anúncios falsos na internet E até mesmo em golpe que vai comprar o terreno Só que ele não está devidamente legalizado, né? Não está com os documentos certos Então tem muita gente caindo em golpe, está envolvendo polícia Enfim, então sempre quando vocês forem pesquisar alguma casa, terreno Pesquisem bem, né? Para não serem lesados financeiramente Beleza, galera? Vamos lá, aqui eu vou estar sentindo a praia do Pai Vitório Vamos ver como está hoje Acabei de consultar aqui no celular que a maré está alta A maré está bem alta agora na parte da manhã Manhã não, agora são 11h26 É, amanhã ainda, mas até meio-dia amanhã, né? Então a maré está um pouco alta agora Mas vamos ver como está Aqui esse Pai Vitório Ele faz parte do caminho geológico, né? Dos geólogos da UFRJ Aqui tem toda uma explicação teórica Vou estar focando aqui para vocês verem Vocês podem ler depois, pessoal Aqui conseguiram comprovar Que fazia parte do continente africano A separação dos continentes Tem vários tipos de rocha que podemos encontrar aqui, ó Aqui tem a brecha da falha Tem a cataclásito É uma rocha Acharam aqui um milímetro A brecha, outra brecha da falha Enfim, é bem teórico aí Então vocês tiram o print aí, ó E podem ler com calma Beleza, irmão? Tudo bom? É, é Como é que é guia, tu? Guia nativo Guia nativo, cara Valeu, irmão Obrigado Vamos lá, forte abraço Para um amigão aí Que me reconheceu Vamos lá, hoje, pessoal Ó Estou com o chapéu aqui O boné do Vascão Hoje tem jogo do Vasco e Flamengo Quem vença o melhor Vamos ver quem ganha Se o Vasco ganhar está ótimo Se ele perder também faz parte Jogo é jogo Vamos lá Vamos gravar aqui É aqui, pessoal Outra plaquinha aqui, ó Sobre o Paz Vitória Vou estar lendo aqui pra vocês, ó Considerado por muitos turistas Como a vista mais bonita de Búzios Pra mim também Morador também A ponta do Paz Vitória Fazia parte da rota do tráfico negreiro Mesmo depois da abolição Da escravatura Navios continuavam chegando Na região para o comércio Ilegal de escravos Há muitas lendas que explicam Quem foi o Paz Vitória Aqui, ó Peça o seu guia Que te conte mais sobre ele Daqui a pouco eu vou contar pra vocês, pessoal Beleza, irmão? Quem foi o Paz Vitória Tudo bom? Pode aparecer? Pode Qual é o seu nome aí, galera? Aldemir Aldemir Tudo bom? Tudo bom, minha esposa Qual o nome dela? Lidiane Sou da onde? A gente é do Rio de Janeiro Ah, do Rio de Janeiro A gente está por aqui, sim Ah, legal Prazer A gente ouvi da tua casa lá Quando quiser é só marcar que a gente vai lá Ah, beleza Vamos lá mesmo Vamos lá Vou mandar pra você Manda lá Se tiver pé de pato é melhor ainda Valeu Vamos marcar pra ir pra ilha Eu tô marcar pra ir naquela ilha Arrasa novamente, pessoal Nadando Já fui lá Já fui de caiaca, stand-up E nadando com o casal viking Com o Bruno, né? No caso Foi até a ilha Mas eu quero voltar agora Pra poder fazer mais um vídeo Antes que faça a reforma Aqui é a Pré da Marina, pessoal Eu li pra vocês Sobre a questão da escravatura Aqui que tinha um perro Que os escravos, né? As pessoas escravizadas Eles embarcavam Pra poder entrar no quilombo da rasa Né? Então aqui foi uma das Umas rotas aí Que os negros Viam pra cá Tá bom? E não é à toa que o bairro da rasa A maioria aí Das pessoas que moram No bairro da rasa São descendentes, né? São descendentes, né? Porque ali tinha um 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 quilombo O quilombo da rasa Aí, se eu não me engano É a Dona Eva ou a Dona Ui? Eu não sei Diferenciar Ela tá viva até hoje Acho que a Dona Eva Tem 105 anos Se eu não me engano Ela Ela tem os vídeos dela No YouTube Ela contando as histórias Sobre o quilombo da rasa Né? Conta As músicas As comidas típicas Que os familiares dela Faziam É bem legal E o Pai Vitório Reza a lenda aí Que ele foi um dos negros Que estavam vindo pra cá também Pro bairro da rasa Só que o navio Antes de chegar até a costa O navio Ele colidiu Na Na laje de pedra Que tem ali no fundo E naufragou E o Pai Vitório Era o único Que sabia nadar Então ele nadou até a costa E foi até o quilombo E com o passar do tempo Ele se tornou uma referência Religiosa Não sabe-se qual Mas acredito que seja O candomblé Ou o espiritismo Eu não sei Aí o pessoal começou A chamar ele de Pai Vitório Pai Vitório E pegou Né? Ele começou Ser essa referência E depois ele teve Uma ideia de fazer Lá em cima Que depois eu vou estar Mostrando pra vocês No mirante do Pai Vitório Ele começou a fazer Um farol artificial Ali pra poder Sinalizar os outros navios Que estavam chegando Pra não ser colidido Na rocha Então as pessoas Começaram a chamar Ali em cima O mirante Do pai, né? Que ele era o pai de santo Vitório Que era o nome dele Tá bom? Então tá conhecido até hoje Como o mirante Do Pai Vitório Vamos ali embaixo Pra vocês conhecerem A praia do Pai Vitório Mas olha só Pessoal Essa vista Maravilhosa Sou eu É, tudo bom? Bom dia Eu te sigo Ah, segue lá? Legal Vamos lá na ilha Nadando? Ah, não dá Tô tentando É reunir a galera aí Tá boa água lá? Ah, nem Ah, não entrou não Ela tá gelada pra caramba Legal Então é pessoal Aqui ó Pneuzinho Pneuzinho de Escada com pneu Ecologicamente correto Bem bacana Quem fez isso aqui Se eu não me engano Foi a Amanda da Prefeitura Ficou muito bom Outra seguidora ali Forte abraço aí Não te gravei Porque eu não sabia Que podia gravar Aqui pessoal Tem como ir pra Praia da Marina Ali onde eu mostrei pra vocês Ó A ilha rasa Quero voltar lá Breve, breve Tô voltando Talvez essa semana ainda E a praia Tá aqui na frente Ó Como falei né A maré tá alta A água tá vindo aqui em cima Esse ponto aqui Quem vier Não pode mergulhar Porque aqui tem muita rocha Que é perigoso O melhor ponto pra mergulhar É aqui do outro lado Aqui nessa praia Tá vendo Aí ó Aí quem for mais aventureiro Pode dar a volta Nessa ilhota Lá por trás É bem legal Mas tem que ter Tem que ter frente O motor descalço hoje Eu não vou conseguir Fazer essa travessia Beleza? Vamos lá Bom Agora eu vou levá-los Até o Mirante do Pai Vitória Esse aqui é um caminho Pessoal Mais perigoso de subir É o caminho mais antigo Agora tem uma trilha nova Ali por trás Que é mais fácil Mas aqui também dá pra ir Mas tem que tomar cuidado O precipício Escorregar aqui já era Dá pra ver um pedacinho Aqui da praia Do Pai Vitória Mas vamos lá Tô descalço E assim a gente vai indo Deve ter uns 5 anos Que eu não passo por aqui Só passo pela trilha Né? Como eu venho com turistas E eu não quero botar o turista em perigo Então eu nunca passo por aqui com eles Mas aqui é só pra quem tem A praticidade de estar caminhando E lugar irregular Ó Aqui é um pedacinho do Mirante Como que é bonito Vamos continuar seguindo aqui O Mirante do Pai Vitória Vamos lá Vamos pessoal Quem tá no vídeo até agora Deixa aquele like Já estamos aí Próximo a 41 mil inscritos Depois que o canal Bate 20 mil inscritos Pessoal Sobe muito rápido Né? Chegamos a 40 mil Essa semana Já subimos já Quase mil Muito bom Graças a Deus O canal tá tendo uma visibilidade Um alcance muito grande Aí quanto mais a gente sobe Mais vai ficando bonito Perfeito Tá vendo? Tá vendo? Vamos lá Tem a galera ali já no Mirante Fazendo umas fotos pro Instagram Quem quiser me seguir no Instagram Pessoal é Arroba Guia Nativo Buzos Aí ó Quem não tem medo de altura Faz essa subida aqui tranquilo Agora quem tem medo É bom passar por trás Dá pra ver até umas tartarugas aqui pra baixo Aqui é outra praia É conhecida como Praia dos Maribondos Ou Praia dos Caboclos Né? Tem esses dois nomes aí Aqui a gente consegue fazer a travessia também Até o Mangue de Pedra Aí a maré tem que tá baixa E tênis Né? Porque É muito irregular essas pedras aí Ela machuca muito o pé se for descalço Eu que tô acostumado não vou não Vamos continuar subindo Aí ó Aqui também dá pra tirar umas fotos bacanas Vamos lá Então pessoal aqui ó Aqui ó O mirante do Pai Vitório Aqui aquele famoso mirante Pra vocês virem aqui ó Pra ter uma foto Postar no Instagram E aqui que o Vitório Reza a lenda que ele fazia a fogueira né Fazia o farol artificial Era que toda tarde ele vinha Acendia essa fogueira E os navios quando chegavam Viam essa iluminação Sabia que tinha um farol Então o farol ele simboliza risco de colisão Então os navios conseguiam Desviar dos obstáculos E ancorar com segurança aqui na Praia da Marina E tá entrando aí No quilombo da raza Beleza? Nessa breve historinha Vamos para outro ponto agora da cidade Agora eu vou levá-los em outro lugar Aqui em Búzios Que fica próxima aí A ponta do Pai Vitório De onde nós estávamos agora Se chama Mangue de Pedra Pessoal Um lugar que a TV Globo Ela veio pra cá recentemente né Fazer a quarta temporada Do Expedição Rio Eu não cheguei a ver o programa Porque ontem eu estava ocupado Na parte da tarde Mas eu vi alguns trechos Que fizeram a Caverna dos Escravos Em Cabo Frio Fizeram também A ponta do Pai Vitório Onde nós estávamos agora Mangue de Pedra E a Serra das Amerenses Né Agora eu vou estar trazendo aqui pra vocês O mangue Né Pra vocês conhecerem né Pra quem perdeu ontem O Expedição Rio Igual eu Daqui a pouco eu vou estar Vendo Tentar ver né Aqui tem um limão Limãozinho galego Só que já tiraram tudo Só que os maiores estão lá em cima Esse limão galego é bom fazer um suco Serve pra tudo na verdade Suco Tempero Ele é excelente Mais o de baixo Que já tiraram tudo Essa rua aqui Ela é Recebeu a pavimentação Tem uns dois anos Era estrada de chão Agora tem esse paralepípedo Bacana demais Aí vocês se perguntam Por que Não fizeram paralepípedo Aqui também né Por quanto do mangue de pedra Lá embaixo Né O mangue de pedra Ele depende aí É Da água da chuva Então se colocarem asfalto É Enfim Qualquer tipo de De calçamento aqui em cima Pode demorar A escoar A água Até o lençol freático Onde que as árvores Elas fazem Começam a absorver né Essa água aí Da chuva Pra se manter viva Então aqui é proibido Fazer qualquer tipo de De construção né A única casa que tem construída É aqui pra dentro Vamos lá Expedição Rio Vou ver daqui a pouco Chegar em casa Vou dar um google E vou ver aqui Do que que eles Divulgaram aí Aqui tem uma placa Ó Inicial Vou tá lendo pra vocês também ó O mangue de pedras Do bairro da rasa Onde nós estamos É um ecossistema raro No qual a água das chuvas Infiltrada Na costa dos morros Chega ao litoral Abrigando uma vegetação rara De ser encontrada Em uma praia Com plantas típicas De manguezal O mangue de pedra Está entre os três únicos Do mundo Com essas características Então pessoal Esse mangue é super raro Né Porque ele não tem Rio de água doce Alimentando ele Ele é 100% Dentro do mar Né Por isso que Ele é bem protegido Agora o que chamou A minha atenção São esses morões aqui ó Que estão cercando Essa parte de cima do mangue Se estão cercando Pode ser uma especulação aí Mobiliária Né Então Esses morões aí Se tiver alguém da prefeitura Alguém aí É Da secretaria Do meio ambiente Se puder averiguar Esses morões Cercando Aqui essa parte de cima Do mangue de pedra É pra se desconfiar Né Estão cercando Porque Certamente Pretendem fazer alguma coisa Aqui em cima Só que É uma parte Que não pode construir nada Né Se construir Casas aqui O mangue de pedra Certamente Vai morrer Assim como O mangue de pedra Que tinha em Recife Fizeram um mega hotel Ou condomínio Enfim Foi uma construção Muito grande lá em Recife E acabou Matando O mangue Do Recife Então Só resta o mangue de pedra Aqui no Brasil E outro que se encontra Com esta característica No mundo É no Japão Né Do outro lado do mundo Aqui o mangue de pedra Bênis da vida É só descer aqui Vamos lá pessoal Aqui ó Estão fazendo morão Até aqui ó Cercaram tudo aí Aí tá vendo Se tiver alguém Na secretaria aí Galera Fiscalizar isso daí Porque não pode construir não Se construir Vai desmatar tudo Infelizmente Aqui nós temos Uma nascente De água Essa nascente aqui Pessoal É água salobra Né Ela serviu Por muitos anos Aí pra poder As pessoas Que moravam aqui Né Como eu falei pra vocês Sobre a história Das pessoas escravizadas Eles tiravam A água daqui De um poço Eu não sei se é Esse poço aqui Que fechou Ou ele era desse lado aqui Eu sei que por muitos anos Eles tiravam A água Pra poder se manter Cozinhar Beber né Que é uma nascente Aqui se você cavar Quanto mais você cava Mais Mais água sai Né Muito raro isso acontecer E a água aqui Dá pra beber É uma água Bebível Vamos lá Tá chegando já aqui No No mangue Tá pertinho Aqui tem uma Ó Aqui tem um morão Cercando E ali tem uma casa Grandona Uma mega casa Que foi gravado Também É um reality show Da TV Globo Pro multishow É Caio Castro Uma galera famosa Estava participando Desse reality aí Essa casa foi construída Há muitos anos Né Por isso que Tá de pé Aqui galera Chegamos no mangue Olha como que o lugar É lindo Então a gente tem que Preservar Sempre né Continuar preservando Ele vai até lá na frente Aqui desse lado direito Geralmente onde Que se encontra As árvores maiores São as mais antigas né Possivelmente o mangue Ele começou daqui Porque as árvores são maiores Mas eu gosto de vir pra cá Aqui tem os barquinhos Dos pescadores Uma colôniazinha De pescadores Lá do bairro da Rasa Da frente Da Praia Rasa Na verdade Quando eu falei Mais cedo A maré tá alta Tá vendo Mas quando a maré tá baixa Dá pra ver Todo o mar de pedras aqui Aqui tem uma explicação É exatamente o que eu falei Pra vocês Lá pra cima Que a água da chuva Ela bate aqui Onde que eu deixei Onde que eu deixei o carro Vem escorrendo Vem Entra no lençol freático Mistura com a água salgada Vira uma água salobra E a árvore consegue absorver Com o tempo Tá vendo Então se fizerem Qualquer tipo de construção Aqui em cima Concreto Como que a água Vai passar pra cá É impossível Então Tem que sempre manter Esse local Bem protegido Bem protegido Essa árvore aqui Ela é típica mesmo De um manguezal Tá vendo Que as raízes dela São pra cima É a única árvore que tem Essa característica Em todo o mangue de pedra Ela é única Com essa raiz Externa assim Pra fora Bem bonita Ela deve ter Na faixa de 5 anos Mais ou menos Ela não é muito antiga Não E o mar pessoal Com o tempo For passando Ele só vai avançando Cada vez mais Chega até lá em cima Se for uma época De lua cheia Ele avança Aí agora A gente não sabe Se é por conta Das condições climáticas Que estão mudando As geleiras Que estão Caindo Cada vez mais Tá avançando Como vocês podem ver Em alguns vídeos O mar avançando Então tudo isso Sofre impacto Aqui Está a quilômetros De distância Das geleiras Mas mesmo assim Ela sobe Cada vez mais Tem um bicho aqui Morto O que é isso? Ah, um magre Olha o tamanho do bagre Enorme o peixe Esse bagre é dos grandes O bagre de água salgada Olha galera O manguezal Está vendo? A gente tem que proteger Aqui tem uma casa de vespa Vou nem chegar muito perto Para não ser atacada Mas dá para ver O vespeiro aí Tem que tomar cuidado A criança Chegar perto Sentir ameaçado Eles atacam Olha galera Quem está no vídeo até agora O pessoal Está gostando desse passeio Deixa o like Galera Se inscrevam Aqui que veio Expedição Rio Da Globo Estava gravando Lembrando que eu não vi ainda Então não posso falar muita coisa Mas eu sei que eles vieram para cá Dizem que ficou bem legal o vídeo O banco está divulgando aí Os nossos atrativos Que poucas pessoas conhecem A tranquilidade Dizem que se inscrevam Vamos lá. Bom pessoal, fiquei um pouco quieto só para vocês sentirem a atmosfera, a energia daqui é um lugar muito bom. Vamos para trazer uma cadeira de praia, uma canga, trazer um livro também para estar folheando. É um local que vocês conseguem realmente se conectar com a natureza, é perfeito. Isso aqui é um colorau, eu acho que é um colorau se não for uma espécie bem parecida. Não é colorau não, colorau não tem espinho aqui nos galhos. Essa vegetação aqui, ela tem muito espinho. A maioria das árvores que predominam aqui são espinhosas e não tem muita fruta. É típico de um cerrado mesmo, sabe? Ali na frente já acaba o mangue, ó. Aí inicia a Praia da Gorda, que é a segunda praia de Búzios chegando na cidade. E a primeira é lá na frente que é a Praia Rasa. A primeira praia que vocês chegam na cidade de Búzios se chama Praia Rasa. A sombrinha aqui, ó. Imagina só vocês botarem uma cadeira de praia aqui, ó. Lendo o livro, que maravilha. Última árvore aqui, ó. Do mangue e tem uma pedra enorme ali, bem estratégica. Isso aí, galera. Vamos lá. Que o vídeo tem bastante coisa pela frente. Bom, pessoal. Aqui eu estou na entrada de Búzios, ó. Aqui é a entrada, mas eu vou estar gravando pra vocês aqui o Mercado do Peixe. Aqui no bairro da Rasa. O Mercado do Peixe, ele não foi inaugurado ainda, ó. São vários... Aqui são várias peixarias aqui desse lado. Aqui serão três estabelecimentos, no caso, possivelmente, restaurantes, né? Kiosques. E esse Mercado do Peixe, ele está pra ser inaugurado aí, ainda esse ano. Né? Segundo aí a Prefeitura. Breve, breve será inaugurado. Aí não tem a data certa. Mas como estamos aí no ano de eleição, né? Então vocês sabem que toda vez que tem ano de eleição, eles esperam pra poder sair inaugurando aí todas as obras que eles fizeram durante esses quatro anos. Então eles vão segurando, segurando. Chega no final do ano aí do mandato deles, né? Eles saem inaugurando tudo pra poder, enfim, ficar uma lembrança recente aí na memória dos eleitorados. Aí fizeram os quiosques. Ficou bem bacana. Muito legal mesmo. Essa parte central aqui. E quando inaugurar, vou estar trazendo pra vocês aí. Muito bonito. Aqui era uma praça. Só que era uma praça muito abandonada, né? Ninguém fazia nada aqui. Enfim, foi um dinheiro gasto à toa aí na antiga gestão. Aí fizeram uma pracinha aqui pra criançada. Equipamento, ó. Equipamento destinado a cadeirantes. Usar somente com acompanhante responsável. Aí as crianças já estão vindo aqui brincar, né? Então já começaram a usar aí, mas tá bem... Tá bem cuidado, né? As criançadas estão cuidando bem. O tapetinho de... Aquela grama sintética é o que tá aqui, ó. Gatinho. Tirando o soninho da tarde, depois do almoço. Muito bonito, malhadinho. Que escorrega. Vamos ali. Aí qual é a ideia, pessoal? Aqui é uma colônia de pescadores, né? Dos moradores da raza. Aqui, ó. Rota da escravatura. Tudo que eu falei pra vocês, né? O pávitório, o mangue de pedra aí aqui. Na praia da raza. Tudo isso faz fazer a rota aí da escravatura. Vou estar lendo pra vocês aqui agora. Rota da escravatura. Lei 909 de dezembro de 2011. Foi inaugurado isso aqui. Resistência à liberdade e memória. Aqui no arpoador da raza, entre 1840 e 1850, ocorreram desembarques ilegais de milhares de africanos escravizados. Os escravos, em sua maioria, eram levados para a fazenda do norte fluminense. Os que permaneceram nas propriedades da região formaram uma grande concentração de afrodescendentes. Origem de um campesinato, não sei o que, negro, que pagando o dia para morar, tá? Formaram o quilombo da raza, é onde nós estamos aqui agora. Tá bom? Então, o quilombo da raza, ele fica lá para trás, atrás do mercado avistão. Só que ele vive fechado. Para você entrar em contato, para fazer uma entrevista, assim, conversar, é bem difícil. Eles não são muito acessíveis, não. É mais a época da consciência negra, né? Mas, no geral, você entra em contato e nunca tem retorno. Aqui é a colônia de pescadores da raza. E qual é a ideia, né? Os pescadores vêm, trazem o peixe, já levam ali fresquinho para a peixaria e fazem a venda. Então, vocês vão poder comprar peixe fresco aqui sempre. Aqui. Praia da Gordo e Mangue de Pedra. Onde que nós fomos lá no Mangue de Pedra? Essa aqui, então, pessoal, é a primeira praia que a gente chega em Búzios. Beleza? Primeira praia avistada aí, ó. E aqui é a colônia de pescadores. Os barquinhos deles aqui, ó. E aqui pra cima, pro lado direito, tem uma trilha que sai lá no Mangue de Pedra, onde nós estávamos agora. Beleza? Aí. É isso aí. Então, foi um vídeo aí com bastante história pra vocês, curiosidades. E pra verem também como tá Búzios, né? Muito lindo. Vou finalizar aqui, galera. Deixa o like, se inscreva. E até a próxima. Valeu!